Fala galera, beleza? Aqui é o Enaldinho, tá começando agora mais um vídeo aqui no meu segundo canal E assim galera, primeiramente mil, mas mil desculpas mesmo por ter ficado tanto tempo sem postar vídeo aqui nesse meu segundo canal Mas é porque eu tava focando muito no meu canal principal, lá eu tô postando vídeo todo dia Então é por isso que eu acabei deixando esse meu segundo canal um pouco de lado Mas assim, se você gosta muito de ver os meus vídeos, o que eu te aconselho a fazer? Vai no meu canal principal que é Enaldinho, se inscreve lá e já ativa o sininho Porque lá no meu canal principal eu posto vídeo todo dia sem falta Aqui galera, já peço desculpa pra vocês porque eu fiquei mais de 8 meses sem postar nada Só que como eu falei, foi porque eu tava focando 100% do meu tempo no canal principal Mas hoje eu voltei aqui com esse vídeo pra vocês pra falar que eu vou tentar postar vídeo aqui toda semana Pelo menos um vídeo por semana eu vou tentar soltar aqui no meu segundo canal Então gente, mil mais mil perdões pelo sumiço E assim, eu vim aqui também galera, comemorar uma coisa sensacional com vocês Comemorar uma coisa incrível Esse meu segundo canal, o Enaldo Lopes, que pra quem não sabe é meu nome Acabou de atingir a marca de 1 milhão de inscritos galera Meu Deus do céu 1 milhão de inscritos aqui no meu segundo canal Gente, eu lembro até hoje quando eu atingi 1 milhão de inscritos no meu primeiro canal, no Enaldinho E assim, sem dúvida nenhuma, foi uma das melhores sensações na minha vida Foi um sonho que eu realizei Foi literalmente um sonho que eu realizei Então, tá conseguindo atingir essa marca pela segunda vez aqui no meu segundo canal É uma coisa assim, histórica na minha vida que eu realmente fico sem acreditar Então muito obrigado a todos vocês inscritos do canal E assim galera, como vocês sabem, a primeira grande meta que um youtuber bate São 100 mil inscritos É a jornada mais difícil, é a jornada mais longa de qualquer youtuber que tá começando É sair do zero pro 100 mil inscritos Porque querendo ou não, 1 milhão é mais fácil do que os primeiros 100 mil Porque pensa comigo, os primeiros 100 mil inscritos, você não tem nada, nenhum inscrito Você não tem ninguém pra divulgar o seu vídeo pra outras pessoas pra fazer com que eles cheguem mais gente Então mano, é muito mais difícil sair do zero pro 100 mil do que pro 100 mil pro 1 milhão Porque do 100 mil pro 1 milhão, você já tem 100 mil pessoas compartilhando e mandando o seu vídeo Pra milhares de pessoas até você atingir 1 milhão de inscritos E assim galera, queria mostrar pra vocês uma coisa Que eu acho que tem muito, mas muito tempo que eu não mostro aqui pra vocês em lugar nenhum Essa aqui galera, é a minha primeira placa de 100 mil inscritos Essa aqui galera, é a placa de 100 mil inscritos do canal Enaldinho Não sei se estão conseguindo ver ó, mas tem até escrito aqui ó Enaldinho, tá vendo? Essa belezinha aqui galera, foi eu acho que a minha primeira grande conquista de todas E eu não teria conseguido sem vocês E tenho aqui também galera, a minha placa de 100 mil do meu segundo canal Desse canal aqui que vocês estão vendo esse vídeo Olha só, tá escrito aqui ó, Enaldo Lopes, nessa aqui já, tá vendo? Que é do meu segundo canal mano, muito top E mano, dá pra perceber, deixa eu tirar ela aqui pra vocês verem Dá pra perceber galera, que elas são diferentes uma da outra Essa aqui é a minha placa de 100 mil inscritos do primeiro canal E essa aqui é a minha placa de 100 mil inscritos do segundo canal Dá pra ver que ó, uma é maior que a outra, entendeu? Uma é maior que a outra E tem alguns detalhezinhos nelas que são diferentes Essa aqui é a primeira versão da placa de 100 mil E essa aqui se eu não me engano é a segunda versão da placa de 100 mil Que foi quando eu bati 100 mil inscritos nesse meu segundo canal aqui Tenho aqui também galera, a minha placa de 1 milhão de inscritos galera 1 milhão de inscritos Essa placa aqui galera, não é desse segundo canal Porque a placa demora um pouquinho pra chegar Mas essa placa aqui ó, é a minha placa de 1 milhão de inscritos do meu primeiro canal Que isso aqui sem dúvida nenhuma representa pra mim uma das maiores conquistas da minha vida Que é a minha placa de 1 milhão do meu primeiro canal Inclusive galera, agora a gente vai conseguir outra placa de 1 milhão Porque que nem eu falei, esse nosso segundo canal aqui acabou de tingir a marca de 1 milhão de inscritos também Graças a vocês galera Então em breve vai chegar aqui na minha casa a nossa segunda placa de 1 milhão Porém não é igual essa A placa de 1 milhão nova, ela é menor Ela é toda dourada, ela é muito linda Quando ela chegar eu venho aqui mostrar ela pra vocês também Podem ficar tranquilos E agora galera, eu queria lançar um outro desafio muito difícil Mas como juntos eu sei que a gente pode tudo Eu queria lançar agora a meta de bater 100 mil inscritos aqui nesse nosso segundo canal também Essa placa de 10 milhões aqui galera, eu acho que ela é assim uma coisa inacreditável Eu vou até tirar a câmera do tripé pra mostrar ela melhor pra vocês Porque essa placa de 10 milhões aqui é uma coisa de louco Parece difícil, parece difícil Mas eu sei que juntos a gente pode conseguir bater 10 milhões de inscritos aqui nesse segundo canal também É muito difícil, mas da mesma forma que era muito difícil bater 1 milhão de inscritos aqui também E nós conseguimos Então por que não 10 milhões também? Juntos eu sei que a gente consegue Vou mostrar ela pra vocês galera, olha só Ela que nem vocês podem ver, olha só Vem nessa caixa toda protegida Dentro vem a chave, vem um papelzinho de selo de autenticidade da placa Vem inclusive um paninho pra gente dar uma limpada na placa quando ela suja pra não ter marca de dedo E aqui galera, tá essa maravilha, quer ver ó Eu costumo deixar um saquinho galera, justamente pra não ficar sujando com marca de dedo Mas pra mostrar pra vocês, eu vou tirar Olha isso aqui galera, olha isso Esse play aqui galera, é o play de diamante Somente canais com mais de 10 milhões de inscritos Tem direito de receber uma plaquinha dessa daqui Olha só que maravilha galera, olha só que nenenzinho Essa plaquinha aqui galera, é meu xodó, é meu neném Não deixa ninguém chegar perto dela Esse vídeo aqui meio que é um especial e um agradecimento aos 1 milhão de inscritos aqui no meu segundo canal E eu já queria aproveitar pra lançar essa meta Hashtag Rinaldinho 100 milhões de inscritos no segundo canal também Mano, eu sei que é difícil, mas eu sei que juntos a gente vai conseguir E olha só gente, que nem eu falei, eu vou tentar soltar vídeos aqui toda semana E o conteúdo desse canal galera, vai ser um conteúdo totalmente diferente do meu canal principal Eu vou tentar postar aqui vídeos mais próximos de vocês Vídeos respondendo algumas perguntas próximas Sem muita, mas muita trollagem, muita zoeira Obviamente vai ter aqui também Mais uma parada mais pra gente conversar, pra gente trocar uma ideia Vou tentar filmar um pouquinho do meu dia-a-dia pra vocês Ou seja, vou tentar fazer aqui nesse canal daily vlogs também Vou tentar filmar viagens minhas que eu fizer, vou tentar filmar rolês meus que eu fodar E tentar bater um papo assim com vocês também, que eu acho muito legal e muito daora Então se você é novo e tá chegando nesse meu segundo canal agora, tá caindo de paraquedas Já se inscreve aqui embaixo e já ativa o sininho porque vem muita coisa muito top aqui E se você tá caindo literalmente de paraquedas nesse vídeo e você nem conhece o meu primeiro canal Saiba que eu tenho um canal principal também que chama Enaldinho Lá a gente já tá com quase 12 milhões de inscritos, então se inscreve lá também Meu Instagram pra quem não me segue é arroba Enaldinho Me segue no meu Insta pra gente ter o contato mais direto Então mano, é muito importante na real você me seguir em tudo No meu canal principal, no meu segundo canal e no meu Instagram Porque mano, assim você não vai perder nada Mas é isso galera, esse foi um vídeo mais pra agradecer vocês Mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês que tá inscrito nesse canal A cada um dos meus inscritos que me apoiam muito Que deixam vários comentários positivos em todos os meus vídeos que eu faço Saibam galera, que são vocês que tornam isso realidade Então mano, tanto essa segunda placa de um milhão que vai chegar pra gente Quanto esse play de diamante aqui que já chegou do meu canal principal Saiba galera, que isso jamais seria possível se não fosse você Que assiste todos os vídeos, que deixa like em todos os vídeos Muito obrigado mesmo Sem vocês galera, eu não sou nada, de verdade Muito obrigado E é isso, até o próximo vídeo aqui nesse canal Valeu, falou Tchau Tchau Tchau